Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra que eles falso que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconhece a nossa importância Salve, salve rapaziada, é o MC que pega todo o bagulho, manda link aí pra tropa MC Cabelinho, fone de gasolina, produção Melo, Ciclope e Red Ciclope enxerga a rede, tá ligado não? Hum, tá fanguando Eu não sei o que a gente se pergunta de alguém O Abo toda ela do seu É muito legal Que fica mais gostoso Quando você volta É muito legal Ciclope, é muito legal É muito legal É muito legal Como você preferir Só relaxa Cara na cara, no pele, na pele, corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve, que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele, corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve, que nada, amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim, gostosinho Admito que tu tem uma sete, eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de crê Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de crê Cara na cara, no pele, na pele, corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve, que nada, amor, você merece Então acho que é o álbum inteiro de love song Os três que eu assisti até agora, consequentemente, ou coincidentemente, foram love songs Agora eu não sei se isso aí Se esse álbum aí inteiro é love song, tá ligado? Diz que eu não sei Caralho, tá apaixonadão mesmo Rapaziada, pega a visão do Seattle Bagulho é o seguinte Achei o som bolado, tá ligado? Porra, terceiro som que eu vejo Só verso de puta apaixonado Caralho Tô falando, parceiro Tá apaixonado Apaixonado, apaixonado Apaixonado Te falo Só versão bolado de love song Só versão de apaixonado Só versão de cria apaixonado Só versão de puta apaixonado Te falo, marolô O sonho é bem comercial, tá ligado? Por ser love song Mas ao mesmo tempo é bem de cria Porque o verso é bem de cria, tá ligado? Hum, sem neurose Caralho, marolô Marolô Gostei O instrumental é da hora O lírica é da hora também, tá ligado? Visualize, não sei qual é do caô E o som é bolado Te falo Marolô, esse som aí Tá apaixonadão Apaixonadão Rapaziada, vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazendo os mais crianças Perdendo mais um soldado E é isso mesmo Segue o baile Vem pro bote Vem pro bote E você também Eu sei o que você pensou Feu a tropa Tem Vem pro bote Vem pro bote Vem pro bote